O brasileiro costuma sempre sacanear o pró-Brasil, dizer que é tudo horrível. Mas o que é bom daqui que você levaria pra lá? Bom, de comida tem que ser farofa. A gente não usa farofa, eu adoro farofa. Eu também. De outras coisas, eu ia levar, não para comer, as capivaras. São muito bonitinhas. Mas para comer é maravilhoso, menino. Também pode comer. Mas eu troco, por exemplo, vocês vêm para Nova Iorque, adoram os esquilos. Acham esses esquilos tão fofinhos. Eu não, já são quase ratos com rabos, né? Mas eu adoro capivara. A gente pode trocar. Imagina no Central Park, a capivara subindo na árvore, que coisa mais linda, comendo o negócio. Incrível. Pode ser coisas que não são comida? Pode, qualquer coisa do Brasil. Para a gente elevar a nossa moral aqui. Vocês são ótimos. Eu ia importar o jeito brasileiro com grupos de WhatsApp. Porque a gente não usa WhatsApp. É verdade. E para fazer grupos lá no SMS é muito chato. Aqui você só bota todo mundo no WhatsApp. Só que não ia importar o grupo de família. Eu não sei o que é, mas eu já ouvi muitos brasileiros falando disso. Parece que eu estou assistindo um filme de terror. Ou seja, eu não estou em perigo. Mas eu estou sentindo o perigo que eles sentem de estar no grupo de família de WhatsApp. Mas olha que interessante, pensando em grupo de família. A minha família são pessoas normais. Agora imagina o grupo de família da Bela. É o Gil, a preta. Se o seu grupo de família também é isso? O Gilberto, o Gil manda bom dia grupo ou não? O meu pai, ele começou a usar o WhatsApp tem pouco tempo. Olha aí. E de vez em quando ele aparece lá com um... Oi, bom dia, estou na Bahia. É muito fofo. Eu acho incrível. Mas o nosso grupo... Atentamente. Atentamente, Gilberto Gil. Papai. É muito fofo. Não, ele não... Assim, ele é muito ligado em tecnologia e essas coisas. Adora ler sobre, pesquisar, mas na prática ele é um zero à esquerda. Ele, assim, o telefone... A minha mãe tinha que digitar as coisas e fazer tudo para ele, botar no... E falar, ó, Gil, fala. Ele não era bom, mas agora ele está começando.